Croácia e Canadá se enfrentam às 13 horas deste domingo pela Copa do Mundo do Quatar, segundo jogo do dia da segunda rodada do Grupo F, que teve mais cedo o enfrentamento de Bélgica e Marrocos. Para os apostadores, a Croácia é a favorita, levemente favorita, como vocês podem ver nos números. A Croácia, em seu primeiro jogo, empatou de 0 a 0 com o Marrocos. E a gente vai mostrar os números da partida, que vão traduzir bem para vocês o que foi. O envelhecido time da Croácia gosta de tocar muita bola, de ter a posse de jogo, mas não consegue ser efetivo. E é exatamente isso que aconteceu. Controle de bola, apenas duas finalizações no gol. Na tela para vocês, a provável escalação croata. Se existisse justiça sempre no mundo do futebol, o Canadá teria vencido a sua partida de estreia contra a Bélgica. O ponto-chave do jogo foi o pênalti defendido por Courtois, o pênalti defendido no chute de Davis. E colocaremos os números da partida também para traduzir para vocês o ocorrido. Adoramos utilizar o índice XG, que é um índice que diz quantos gols você deveria ter feito na partida. O placar justo teria sido 3 a 1, Canadá. Este Canadá de Alfonso Davis é o melhor Canadá da história. Ganhou as eliminatórias da CONCACAF com o pé nas costas. Canadá que faz o excelente trabalho de base. Na tela para vocês, a provável escalação do Canadá. O jogo de toque de bola sem objetivo atualmente da Croácia, casa com o jogo de transições rápidas do Canadá. No seu bolão, pode botar Canadá e não tenha medo de ser feliz. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, este é o canal Gol de Cabeça, um canal com mais de 3.100 vídeos no acerto. Temos várias playlists. Dê uma olhada, veja mais um vídeo. Você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e informações, feito para quem pensa o futebol com inteligência.